Confessa sem medo de mentir que em você encontrei inspiração para escrever Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer Te dou meu coração que me ia dar o mundo O ar do meu sertão, seguido no fim azul Toda vez que o coração me arraba, a todo o tempo É da cor que alguém quiser o que você ia sonhar Não faz mal o meu seu compositor, seu amor valeu Eu lhe presto um verso meu pra você dizer Só me dará prazer se viajar contigo Até nascer o sol, seguindo no creme azul Amém! 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 Amém!